Morreu hoje em Curitiba, vítima de complicações provocadas pela Covid-19, o vereador Jairo Marcelino, de 77 anos. Ele era líder da bancada do PSD na Câmara Municipal. Diagnosticado com o novo coronavírus, o vereador estava internado desde o dia 26 de setembro no Hospital Vita. O boletim médico divulgado informou que nos últimos dias houve um agravamento no quadro clínico e que ele não apresentou sinais de melhoras, levando a falência múltipla dos órgãos. Jairo Marcelino era vereador em Curitiba desde 1982 e concorria à reeleição. Ele deixa esposa, seis filhos, treze netos e dois bisnetos. O corpo será cremado amanhã cedo em Almirante Tamandaré.